Vacina natural contra gripe, resfriados, viroses. Nós temos um período do ano em que a temperatura e a umidade do ar cai bastante, deixando todos nós mais vulneráveis a gripes, resfriados e outras viroses. Já imaginou se nós pudéssemos evitar esses problemas? Aqui é Angela Xavier e deixe seu like, compartilhe se você achar que o conteúdo seja de valor para você ajudar alguém. Nesse vídeo eu vou dar algumas dicas importantes para você evitar infecções por vírus, ou seja, gripes, resfriados e outros problemas também. Eu vou ensinar no final do vídeo uma vacina natural que protege das viroses respiratórias. Fica aqui comigo até o final para você não perder nada. Primeiro eu vou dar nove dicas importantes para ajudar na proteção do seu corpo contra gripes e resfriados e também evitar a contaminação de outras pessoas. A primeira dica é bem simples, ingerir bastante água, não gelada, é claro. A água gelada, ela facilita a proliferação de bactérias e vírus no oro faríngeo. Vírus detesta água, costumo dizer isso. Então a quantidade de água que você deve beber depende do seu peso. As pessoas dizem que a pessoa precisa tomar dois litros, dois litros e meio, três litros por dia. Mas na verdade isso depende do seu peso. Nós precisamos de 35 ml de água por quilo de peso. Então basta você multiplicar o seu peso por 35 que você vai achar a quantidade em ml, ou seja, em litros. Mas eu tenho vídeos aí no canal também ensinando como você pode hidratar melhor o seu organismo e assim aumentar a resistência contra essas infecções. Nesses meses mais frios, a demanda do nosso corpo por líquido, ela aumenta. Parece que não, né? Porque não está calor, a gente não sua tanto. Mas apesar da gente não suar, nós eliminamos mais líquido na forma de urina. Por isso é importante repor de forma adequada mesmo nessa época mais fria em que a gente praticamente não sente sede. Aliás, sentir sede nem é bom, nem é normal. Segundo, hábitos de higiene. Eles são muito importantes para proteger de infecções virais e bacterianas. Então manter as mãos limpas, lavar com a certa frequência. Por exemplo, ficar ali lavando de forma mais demorada, uns 40 segundinhos ali para poder realmente eliminar a propagação desses bichinhos que gostam de ficar por aí, né? E de sobreviver em superfícies que a gente toca normalmente, né? Então, se a gente está sempre tocando, né? Pegando uma chave, uma coisa ou outra, a gente deve então ter sempre esse cuidado de manter as mãos limpas. Cobrir a nossa face, quando a gente tossir, quando a gente espirrar, preferencialmente essa parte interna do cotovelo. Caso você utilize as mãos, aí precisa lavar as mãos logo em seguida. Quarto ponto, faça repouso. Caso você esteja com alguns sintomas, não fique em ambientes fechados com outras pessoas para que você não espalhe ainda mais o vírus. Geralmente, os sintomas de gripe são os seguintes. Sensação estranha na garganta, né? Ou ardor, dificuldade para engolir, algum mal-estar nessa região. Então, eu dizia antes, hoje eu vou dar uma dica um pouquinho mais aprimorada, que quando aparecesse esses sintomas na garganta, você já corria e ia tomar a sua vacinazinha. Mas agora a gente pode prevenir ainda mais de uma forma mais constante. Febre alta, às vezes nem tanto, né? Em torno de 38 graus. Isso, às vezes, como nos primeiros sintomas, né? Depois, desaparece. Sensação de indisposição ou de moleza? Dores, fica sem energia, né? Dores de cabeça, às vezes. Ou dores no corpo também, né? Coriza, congestão nasal, né? Fica aquela coisa agoniada ali, não consegue respirar direito. E, às vezes, a garganta também inflama, né? Não é só aquela sensação, mas a garganta também pode inflamar. Tosse, espirros, falta de apetite. São sintomas que podem indicar que você esteja com alguma virose respiratória. Então, estando com sintomas, evite, então, este já seria o quinto ponto. A quinta dica. Estando com sintomas, evite o contato com as pessoas que estão com algum problema respiratório, com alguma doença crônica. Para você, já essas pessoas geralmente estão com a imunidade mais baixa. Então, para não comprometer a saúde dessas pessoas, fique mais longe delas. E mesmo para se proteger também, né? Não ficar perto de pessoas que também estejam com sintomas suspeitos. Sexta dica é evitar tocar os olhos, nariz e a boca. Principalmente, depois de você ter manipulado, pegado algum objeto que o vírus possa estar espalhado, né? Como caneta, chaves, maçanetas, né? Sétima dica. Nem sempre é possível lavar as mãos com água e sabão. Por isso, então, a gente pode manter o hábito de ter um álcool gel, alguma coisa ali por perto para a gente estar higienizando as mãos sempre que for necessário. A oitava dica é dormir. Durma pelo menos oito horas por noite, contando a partir de duas horas antes da meia-noite. As pessoas não consideram isso, mas as duas horas antes da meia-noite são mais importantes para a qualidade do nosso sono. Uma boa noite de sono vai equilibrar o emocional e vai ajudar a fortalecer o sistema imunológico, que vai nos defender de maiores problemas ou de uma infecção viral ou de uma infecção qualquer. nona e última dica é manter uma alimentação nutritiva. Isso é bom todo o tempo e para todo o corpo. Manter o sistema imune alto e, como no inverno, a demanda por energia e nutrientes é maior, já que o corpo precisa compensar a falta de calor, né? Ele precisa gerar calor, então cuide bem melhor ainda nessa época do ano. Bom, falei, falei e nada de receita da vacina, né? Então vamos lá. Vamos para a nossa receitinha. É muito simples, você precisa só de três ingredientes. Então vamos lá. Você precisa de uma cebola. Se você for fazer para a família toda, pode usar uma cebola maior ou duas, enfim. Precisa de limão, suco de um limão. Também vai depender da quantidade que você vai fazer. Eu tenho aqui dois limões pequenos. Esse limão é esse comum que a gente encontra no supermercado, ele não tem semente. Então eu descasco ele assim, ferindo, tirando essa polpinha branca para facilitar para a extração do suco aqui na centrífuga. Você pode usar também só o suco do limão também, né? Como esse tem a semente, eu até prefiro esse, né? Que é mais comunzinho e eu acho ele mais saudável do que o outro sem semente, né? O sem semente facilita para passar aqui, porque às vezes a semente, ela deixa um sabor amargo, né? No xarope. Também é bom que você tenha um vidro bem limpinho, tá? Com tampinha, porque você vai estar preparando isso para realmente funcionar como uma vacina. Você pode usar nesse período todo do ano sem estar com sintoma. Então, às vezes eu preparo e aí deixo na geladeira. Na hora de tomar, eu aqueço, tá? Não é para tomar gelado. Eu aqueço para poder tomar, porque o frio, o gelado vai alterar aqui. E mesmo sendo xarope, compromete a situação, tá? Então sempre quentinho. Ou natural, né? Eu faço quentinho, acho que prefiro morninho. Então, você pode fazer, preparar ele de duas formas. Eu vou preparar aqui na centrífuga, porque é mais rápido, mais prático. Mas você pode também usar um ralinho. Você pode usar um ralinho. Aí vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas vai funcionar. Aí você vai ralar a cebola, né? Ela vai ficar ralada bem fininha. Com isso, ela vai juntar bastante suco. E vai, então, passar numa peneirinha. E numa peneirinha fina, você passa aquele suco ali. Para usar só o suco, não usar aquela fibra. Tá certo? E pode passar tudo aqui na centrífuga também, como eu vou fazer agora. Deixa eu ver aqui, acho que ela cabe, cabe. Vou só tirar esse miolinho mais durinho dela aqui. E aí você vai precisar também de mel. Estou com o mel aqui, eu tenho outro ali que está líquido. Esse aqui está cristalizado, mas ele é mel também, tá? Não é porque cristalizou que é açúcar não, tá? O cristalizado do mel é diferente do cristalizado do açúcar. Então vamos lá. Então vamos lá. Aí aqui você obteve, então, o suco da cebola e do limão, tá certo? Então agora você vai colocar uma colher bem cheia de mel. Se você for fazer uma maior quantidade, para mais pessoas estarem usando, você dobra a receita, você aumenta aí os seus ingredientes, tá? Para essa cebola de tamanho médio, eu vou usar uma colher bem cheia de mel. Pode ser uma colher, se ele tiver líquido, pode ser uma colher meio que derramando de mel, tá? Aí é só misturar até todo o mel realmente dissolver. E depois, então, você transfere. Se você já tiver com sintomas, ali de imediato, você já toma umas três colheres de sopa. E coloca num copinho, né? E já toma ali três colheres de sopa. Depois você transfere para o vidro e vai guardar na geladeira, se você fez uma quantidade maior. Se você faz só para tomar ali durante a semana, nem precisa colocar na geladeira, tá? Tampadinho ali num lugarzinho fresco, ele dura. Ele só vai estragar se acaso o mel for melado, né? For alguma coisa que não seja de verdade, né? Não seja mel de verdade. Porque o mel é estéreo, então geralmente não cresce fungo, bactérias. Geralmente ele não perde não, tá? Principalmente se não deixar cair, respingar saliva, né? Algum perdigoto, sem problema. Então é só dissolver bem o mel, transferir para o vidro e guardar. Ou já tomá-lo em uma dose e guardar o restante. Muito simples, né? Olha, desde criança que eu conheço essa receita, eu já prescrevi essa receita para muitas pessoas. Para crianças, para adultos, para idosos, não importa. Sabe? É muito bom. Realmente funciona como uma vacina. Até mesmo depois que você já tem os primeiros sintomas, se você corre para a cozinha, levantou com sintoma, vai para a cozinha e já prepara e toma, já some ali mesmo. Já os vírus não crescem, já paralisa o crescimento ali na hora. Gostou? Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Você vai estar ajudando muitas e muitas outras pessoas aí a prevenirem viroses, gripes, resfriados. E é tão bom, né? A gente poder prevenir um problema e não ficar aí fraco, debilitado, passando dias, quem sabe, na cama e com a saúde comprometida. Gostou então? Deixe seu like também. Se não é inscrito no meu canal, se inscreva e até o próximo vídeo. Obrigada por assistir este vídeo. Nestes mais de 30 anos trabalhando com saúde, eu descobri muitas coisas importantes para você viver com mais qualidade de vida. Se você gostou deste vídeo, assista este vídeo à minha direita, que eu preparei com muito carinho para você. Eu te vejo no próximo vídeo.